E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo do ano de 2019, então... Eu tô batendo palma aqui, mas tô marcando na edição, coloque alguma coisa aí depois. Primeiro vídeo do ano, eu quero começar dando risada, então eu tô gravando aqui um Tente Não Ri, porém com um desafio diferente. Desafio que eu nem vi na internet ainda. Eu não vi no canal do TED. Você acha que eu já tá copiando o TED? Nunca quero fazer isso. Eu vi lá que toda vez que ele dava risada, ele tinha que diminuir a lâmina do barbeador. Então eu vou fazer a mesma coisa, porém a barba dele é maior que a minha, né? Minha barba também rala. Apesar que no vídeo ela fica bem pior, então se você não me segue no Instagram, segue aí que lá você vai ver melhor minha barba. Eu vou tentar botar uma foto minha aqui, porque, cara, gravando com a câmera do celular frontal, tira bastante a qualidade, dá a impressão que eu quase não tenho barba, então vou deixar uma foto aqui. Se eu lembrar, caso eu não lembrar, me siga no Instagram, Thiago Leão Eltix, tá na descrição, segue lá. Antes de a gente começar, deixa eu pegar o barbeador, né? Porque não tem como raspar a barba sem barbeador. Tá aqui o terrorzinho, ó. Olha, eu aparei a barba faz uma semana no set. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Eu não sei se vai aparecer, ó. Mas tá no set ali, tá? E eu vou começar pelo set. Porque eu apareci faz uns 4, 5 dias, então eu vou começar pelo set ou pelo oito. E aí eu vou diminuindo. Toda vez que eu der risada, eu vou diminuindo a lâmina até chegar no um. Que é praticamente rente, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas é rente com a lâmina, ó. Eu vou aumentar pra vocês darem uma olhada. Ó. Ó, vai vendo que vai distanciando, né? Meu Deus. E no um é rente praticamente. Eu tô ferrado. Então vamos lá, eu vou começar pelo oito aqui, que é mais tranquilo. E toda vez que eu vou dar risada, eu vou ter que diminuir e aparar. Só que antes você tem que pegar uma toalha também, que senão vai cair cheio de pelo aqui, né? Não vai ser legal. Toalhinha mais linda. Então eu vou deixar a toalha aqui na minha perna, se caso eu precisar parar. Tá tudo certo. E vamos começar o desafio de Tente Não Rir. Lembrando que o vídeo que a gente assistiu vai estar na descrição. É do canal Sorria. Então vamos lá. E... Go! Tá um cachorro cagando só. Tá suave. Ah, o cara não vai cair no cocô do cachorro. Ah, eu sou muito fraco por esse negócio de rir, mano. Não. Tá tranquilo. Nossa, o cara mete na cabeça do outro, velho. Pega o papel gênico aí pra mim, por favor. E daí eu já vi, eu já vi. Valeu, velho. Ah, vai ter uma no... Olha, meu amor, que nojo, velho. Eu já vi esse, não... Tá tranquilo, tá tranquilo. Eita piga, mano! Tá confiante, sim. Tá gostando de nem falar. Coitado, moleque. Eu nem queria falar. Ah, não, mano. Não. Nem... Ah, só. Nem teve tanta graça. É porque... Tudo que a mãe falava, moleque. Ai, mano, nem teve tanta graça. Tá, vamos lá, ó. Tá no oito. Vou começar pelo oito. Porque eu aparei faz um tempinho, então... Vamos ver se já vai pegar no oito. Tomara que não pegue nada. Porque eu não quero tirar a barba. Na verdade, eu quero, mas não quero. Ah, o barulhinho, ó. Ó. Meu senhor. Vamos lá. Vamos ver se tá pegando. Ai, tá pegando já. Ó. Pronto. Eu não vou mostrar pra vocês os pelos aqui, que eu acho que não vai dar pra ver muito. Mas foi bem pouquinho. Só deu uma paradinha bem de leve. Tá no... Então minha barba tá no oito. Toda vez agora que eu der risada, eu vou raspar a barba. Porque ela tá no oito. Tá no limite aqui o oito. Ah, mano. Eu não quero fazer mais isso. Tipo, eu tô querendo aparar a barba, mas ao mesmo tempo eu não tô querendo. Eu tô com medo. Tá, vamos continuar. Gol. Rapaz, não posso mais rir, não. Manda um abraço pra galera do WhatsApp, hein. Um abraço pra galera do WhatsApp. Nossa, que nojo. Essa dor aqui tá com muita dor de cabeça, sabe? Mas eu não estou. Só de noite. Ah, não acredito que eu ri já, mano. Ué, velho. Ah, mano, era pra mim ter guardado mais tempo de risada. Tá, vamos lá, rapaziada. Vou diminuir por sete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vai pegar, mas tá no sete. Ah, agora vai pegar pelo. Ah, mano. Olha aí o barulho. Não sei se eu choro. O que que eu faço na minha vida, velho? Não vai aparecer no... Eu ia pegar a toalha pra mostrar pra vocês no vídeo, mas não vai aparecer. Mas, ó. Já deu uma diminuidinha bem de leve já na baixa. Nossa, agora, mano. Depois eu vou diminuir por seis. Aí vai começar a ficar feio. Vai começar a ficar baixo. Mas tá tudo certo. E... Gol. Não posso mais rir. Ai, que maldade. Ai, deu de ouvir. Ah, vai cair. Eu vou cair. Ah, não. Controle. Ah, que maldade, mano. Sacanagem. Aqui tem cerveja pra caralho. Não sou... Não, não, não rir, Thiago. Eu vou dar... Se você descer, Se você descer, Rekson. Ah, eu acho que o cara fez de propósito. Só caiu. Ah, eu vou dar uma cagada agora. Eu tô passando no espaço pra caralho. Se você descer, eu vou dar uma cagada aqui no mando. Ah, que... Meu Deus, como um ser humano inteligente. Até ele bate pau. O sub-obb que tá pra começar, Nós estamos com uns personagens importantes, ó. Vovó Mafalda, Palmirinho Onofre, Antônio Bandeira, e Drauzio Varela. Mostra, levanta a mão pra dizer que vocês estão vivos. Não levanta a mão. Palmirinho. Ah, vai dar muito ruim. Nossa, mano. Cara, você tá brincando com cobra, velho. É no Brasil mesmo. Né, Iago? Ai, mano, eu não acredito, velho. Eu vou parar o vídeo por aqui. Vai ser a última risada, e vai ser a última vez que eu vou passar o negocinho, porque eu já tô gravando faz quase 20 minutos. Ó, vou botar no 6 e eu vou... Não sei se vai aparecer aí pra vocês, ó. Tá no 6. E eu vou passar, mano. Barulhinho da morte. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Vamos lá. Nossa, caiu pelo pra caramba agora. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, tá tudo cheio de pelo aqui. Tá na minha mesa, mano. Achei que não ia cair fora da mesa, mas caiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Eu vou esperar a barba crescer mais um pouco. Eu tô querendo aparar ela, porque eu tô passando um produtinho no oxidil. Já tá crescendo demais, ó. Ainda tem umas falhas e tal. Mas, quando a barba der uma crescidinha de novo, eu vou tentar trazer uma parte 2 desse vídeo, que eu acho da hora pra caramba. Eu acho engraçado. Porque se eu der bastante risada, cara, eu vou ficar com o rosto pelado de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se inscrever no Bom Dia. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever na casa se não for inscrito. E um feliz ano novo pra todo mundo. E tchau. E tchau.